Estamos de volta com o presidente da Brintel, Luciano Stutz, e com o presidente da consultoria Teleco, Eduardo Antônio Tud. Luciano, uma das questões interessantes trazidas nesse leilão do 5G da Anatel é a obrigatoriedade das escolas públicas terem conectividade. Você pode explicar para a gente um pouco como é que isso funciona e de que maneira isso pode viabilizar aí uma resposta que precisa ser dada pela sociedade em relação à educação e absorção dessas ferramentas digitais que aconteceu durante a pandemia. Bom ponto, Geisa. O que a gente pode dizer é, esse compromisso de cobertura nas escolas, tem uma frase que eu sempre digo quando me refiro ao edital de licitação da Anatel, que é, nem só de 5G vive o edital de 5G da Anatel. Há compromissos de abrangência nesse edital que trazem também 4G, como eu já disse no outro bloco para vocês, que é distritos não-sede de municípios, localidades afastadas e trechos de estradas descobertas, e alguns compromissos também em rede fixa de tecnologia de conectividade, como, por exemplo, conectividade da Amazônia, que ele vai trazer. Esse compromisso de cobertura das escolas foi trazido no último momento a partir de um pedido do Tribunal de Contas da União. É um pedido importante, porque é um grande sonho da sociedade brasileira ver as escolas conectadas há muito tempo. Então, é um compromisso para as escolas públicas, que deverão estar conectadas dentro de um cronograma apresentado no edital de licitação. Não necessariamente será uma conexão em 5G, isso é importante dizer, tá? É alguma forma de conexão que vai ser estudada a partir da escolha das escolas, mas um compromisso que, ao final dele, pretende conectar 100% das escolas públicas do Brasil. Uma coisa que é importante dizer, tá, Geisa? A gente não tem hoje nem 100% das escolas do Brasil com energia elétrica. Então, esse realmente é um grande desafio para levar conectividade a todas as escolas. Mas um outro ponto que é legal de dizer é, uma coisa que nós acreditamos muito, nós que somos especialistas em conectividade, estudamos o tema há muito tempo. Tão importante, como você falou, por conta da pandemia, tão importante como conectar a escola é conectar a casa do aluno. Porque é de casa também que ele vai ter acesso às suas pesquisas, às suas aulas online e a outros materiais. Imagine-se uma criança em casa podendo conhecer o Museu do Louvre, em Paris, a partir de uma conexão de 4G bem feita e vendo os quadros todos que lá estão expostos. Isso é cultura, isso é ensinamento. Então, tão importante como o compromisso de cobrir as escolas, também levar o sinal de 4G e 5G à casa dos estudantes, a casa dos trabalhadores que fazem home office também estão contemplados nesse edital do 5G. É um edital inovador, só para encerrar aqui rapidamente. Dessa vez, o dinheiro desembolsado pelas operadoras que vai para o Tesouro Nacional é uma menor parte, em torno de 10 bilhões de reais. Os outros 38 bilhões de reais envolvidos na transação serão em compromisso de abrangência, em compromisso de levar conectividade para as escolas, para os distritos e para as estradas. Então, é realmente uma fórmula inovadora e que vai trazer mais cobertura para todo mundo, para toda a sociedade. O que a gente está falando na ponta é investimento na veia, nos estados, nos municípios, para garantir esse salto que o 5G traz de potencial. E aí, quando a gente fala da questão do desenvolvimento tecnológico, acho que é importante ressaltar esse ponto. E daí a importância de alertar aos gestores públicos para que eles também estejam envolvidos nessa demanda da urgência que temos de organizar os municípios e preparar esse terreno. A tecnologia, ela chega de uma maneira avassaladora. E a gente experimentou isso durante toda a pandemia, a necessidade de conexão. Ficou mais forte, ficou mais necessário. E, principalmente, está chegando aos pequenos negócios. Todo mundo, hoje, precisa ter algum tipo de conectividade para poder operar. Os bancos, hoje, estão todos online, no telefone, celular. Então, tudo isso demanda essa infraestrutura tecnológica que o 5G vai trazer. A gente já está muito próximo, mas precisa ter esse trabalho todo de organização desse campo para que tudo isso aconteça. A partir desse processo, que a gente já falou aqui, da possibilidade de expansão da conectividade para a educação, do trabalho que isso pode ser viabilizado na saúde. A gente tem a telemedicina sendo experimentada em todo o território nacional. Os próprios negócios precisam ser fechados. Olhar para uma base de uma legislação e entender o quanto ela tem de potencial, acho que é o grande desafio hoje que vocês trabalham no campo. Exatamente. E o que é mais importante, traduzir essas coisas que eram tão tecnológicas e corporativas para a importância social e política que isso tem e que isso está ao alcance do vereador, eu acho que é a grande mágica que a gente tem feito nesses dois anos. É falar assim, olha, vereador e prefeito, vocês têm a sua parte em fazer com que esse investimento aconteça, com que essa transformação na vida do cidadão do município aconteça. E, Geis, é o mais legal disso tudo, é que essa é uma pauta positiva, sem contraindicações e que não tem nenhum centavo de dinheiro público e nenhuma renúncia fiscal. É investimento privado na veia, como você falou, que vai possibilitar que o artesão venda seu produto a partir de casa, que a criança tenha sua aula a partir de casa e que o empreendedorismo ressalte nas comunidades a partir da conectividade, que virou uma realidade, principalmente na pandemia, como você falou. Agora, a necessidade hoje, falando da perspectiva do Estado do Rio de Janeiro, é reduzir o número de pessoas sendo atendidas por antenas. Isso que está muito bem mostrado no estudo da consultoria Teleco, não é, Eduardo? É isso aí, eu acho que esse é um desafio e, como vocês estão colocando aí, o 5G vem não só para, vamos dizer, para o usuário consumidor final, mas a grande proposta dele é possibilitar uma revolução aí de transformação digital nas empresas, né? E, nesse sentido, é importante os municípios verem que isso vai ser um diferencial para atrair, inclusive, pessoas a morar ou continuar no seu município, porque com o trabalho de home office e as tecnologias que as empresas estão adotando, se você não tem uma conectividade, a pessoa tem que se mudar, como a gente via, né? Então, a gente corre o risco dos municípios, onde não tem essa conectividade, eles perderem pessoas empregadas, né? Ou gerarem desemprego para aqueles que continuam morando lá. Então, isso é muito importante para a economia dos municípios. O fórum já fez alguns debates falando sobre os 21 visões para 2021 e foi muito interessante que uma delas foi trazida pelo ITS, era justamente essa questão do nomadismo digital, né? Permitido por essas tecnologias, as pessoas poderem se deslocar para outros lugares, morar em outras cidades, em outros lugares da cidade, justamente porque elas não precisam mais se deslocar para poder fazer o trabalho que antes faziam, porque estão online. E isso se aprofundou, a gente vê hoje empresas contratando gente no mundo inteiro, então assim, isso vai impactar também na vida das cidades. Então, é muito importante a gente pensar como é que a gente cria o melhor ambiente para que as pessoas possam escolher aquela cidade para viver e para se desenvolver, né? É, e junte-se a isso que a gente ainda não mencionou, a questão da cidade inteligente, né? Onde as aplicações de cidade inteligente, elas estão dando um salto, utilizando a tecnologia 5G como base. Luciano, fala aí para a gente, eu acho que é importante a gente reforçar as datas e no cronograma. O que a gente tem de desafio pela frente aí nesse último sprint aí do final do ano, né? Já começa a tocar a música do Natal daqui a pouco. Então, assim, o que a gente tem de desafio pela frente para orientar aqui quem está assistindo a gente? 4 de novembro de 2021, realização da licitação de rádio frequência do 5G no Brasil. Saberemos, então, nesse dia, quem são as operadoras que compraram as rádio frequências que vão implantar Brasil afora. As três principais operadoras do Brasil são candidatas quase que certas a adquirir na rádio frequência, tá? E, a partir dessa aquisição, elas terão, então, até 31 de julho de 2022 para colocar obrigatoriamente a cobertura de 5G funcionando em todas as capitais do Brasil. Ou seja, o Rio de Janeiro é a capital. Agora, quando a gente olha, gente, no retrovisor que vê o lançamento do 3G e do 4G, a primeira coisa que a gente lembra, né? Elas competiram muito para serem as primeiras a lançar em cada região. Então, a gente não acredita que isso vai demorar até 31 de julho de 2022. E o segundo ponto importante, nunca acontece só na capital. Todo o seu entorno acaba tendo também uma implantação, porque a pessoa não quer só falar na nova tecnologia a partir de um lugar. Tem que ter mobilidade. Então, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro tem que estar preocupada e se preparar. Porque, pense, o que não pode acontecer, a aprovação de uma nova lei municipal não garante, sobre a maneira, o investimento. Agora, o que não pode acontecer, o investimento não realizar porque tem um entrave legal. Esse seria o fim da picada. Então, por isso, é tão importante preparar os municípios, os da região metropolitana e o do interior também, para receber conectividade entre 5G e 4G, para acabar com essas manchas, com essas sombras de cobertura e para colocar o Rio de Janeiro na rota dos investimentos e na rota do desenvolvimento econômico novamente. E como é que as pessoas podem entrar em contato com a Brintel, principalmente nos municípios, para poder ter essa consultoria e adaptar essa minuta que já existe na lei estadual para o seu município? Olha, o site da Brintel tem essas informações, tem um telefone de contato, um e-mail de contato, www.abrintel.org.br. Outro ponto de contato interessante, nós temos um movimento que fala exatamente dessa atualização de legislação, que é o Antênese. Então, de antenar-se mesmo, então, Antênese, sem o hífen, .org.br é o site do nosso movimento. Então, abrintel.org.br, Antênese.org.br. Lá tem todas as explicações de como você pode fazer. Tem um kit de informações, inclusive com o projeto de lei padrão, especificado pela Anatel, para adoção pelos municípios, para iniciar as discussões, e nós estamos à disposição para uma consultoria totalmente gratuita e, ao momento que se quiser, para participar da discussão da nova lei em cada município fluminense. Luciano, Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Rio em Foco. E para vocês que estão assistindo a gente, lembre-se, todo esse conteúdo também está disponível no podcast Quero Discutir o Meu Estado, TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima.